Maria é uma figura muito importante para mim, principalmente porque além de ser a mãe de Deus, ela é um exemplo de cristã, ela deu o seu sim, entregou a sua vida a Jesus muito cedo e conseguiu através disso fazer o plano salvífico de Deus. Eu acho que eu me inspiro nela no sentido de buscar cada vez mais dar o meu sim para Deus, daquilo que Ele me chama, daquilo que Ele pede para eu fazer, daquilo que eu tenho que ser como cristão. A graça que eu alcanço de Maria foi quando a mãe estava doente no hospital e eu recorri muito a ela nesse período, ela estava com uma doença feia e a gente estava, toda a família se uniu nesse momento e a gente pediu muito para Maria que ela estivesse aqui conosco com muitos outros sírios e hoje ela está conosco. Música A CIDADE NO BRASIL